Agora uma inédita. Vai vendo. Ogu, 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 ogu. Ogu, 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 o Amém. E assim, chefe! Que lindo! Vai pegando fogo no bambu lá. Mãe, ô, 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 ô. Vamos! E o senhor das estradas Obram-me os caminhos O senhor da ponteira Ele é meu pai, eu amo Joguei Vai ver Goguei Vamos continuar no vento Vamos no vento agora E o barranho aí Só bate palma a quem gosta de Inhaçã